Fiquei sempre interessado pelo sistema mecânico. Tem um fato que sempre me espantou, que desde o século XVIII quase não se inventou um novo sistema mecânico. O trabalho do roboticista é mais o rescate dos mecanismos, que a gente perdeu o conhecimento desses mecanismos. E o interesse aos automatos, às marionetas, às robôs, através do tempo. Uma das filiações mais importantes é com a história da robótica no Japão. Eu me interesse, de um lado, no teatro de Kabuki, com o uso das cachihá, que são as cabeças das marionetas. E, de outro lado, no Karakuzi, que são os automatos de mesa. Estou num momento interessante, porque eu vou fazer uma viagem no Japão. Para mim, o Japão é uma fonte de trabalho importante, porque se encontra as filiações, tanto com as marionetas, tanto com os automatos, através de várias famílias que, desde o século XVIII, eram as primeiras fabricantes de automatos, e que se viravam fabricantes de cá no século XX, como a Toyota, e que, às vezes, são também empresas que desenvolvem sistemas robotizados ou robôs antropomórficos. Em setembro de 2009, eu vou ter, justamente, essa oportunidade de ir no Japão para trabalhar com diferentes laboratórios, um laboratório de robótica em Osaka, com o professor Hiroshi Shiburu, que desenvolvia a ideia do Geminoid, que é o robô atualmente que deixa o maior, que deixa o público com o maior sentimento de constrangimento, porque é um robô que tem a sensibilidade da pele, os dentes molhados, os olhos molhados, a implantação de cabelo. E um outro robô que trabalha na Universidade de Design em Kyoto, que é Tomotaka Takashi, que trabalha com objetos, na verdade, que são uma tradição de robô de mesa japonês, que tem a ver com uma cultura masculina. Estou levando um robô porque ele vai ter, vou ter a possibilidade de várias aplicações de uma invenção que eu fiz dez anos atrás, que, de fato, permite a demonstração da diferença entre movimento mecânico e expressão. Na robótica, se trabalha muito no método, justamente na imitação, nas expressões do rosto, e quando faz a demonstração que, com poucos movimentos, nada mais que 19 expressões do rosto são necessárias para definir uma personalidade com uma personalidade forte. Então, eu trabalho com poucos movimentos e eu consigo fazer a demonstração que, com esses poucos movimentos, dá para diferenciar o que é mecânica e o que é expressão. Então, não é um robô mecanizado, é um robô ótico que tem uma retroprojeção interna, que é um processo que eu inventei em 1996 e que eu desenvolvi na Universidade de CalArts, na Califórnia, que é esse sistema de retroprojeção que permite ter uma máquina que se desloque no espaço com uma projeção própria interna. Estou falando, justamente, da retroprojeção da marionete eletrônica com o rosto de Valiano Varinac, que é um clon do autor francês, onde eu tenho um movimento controlado pelo teclado. No caso, o meu robô tem um custo de produção baixa e pode servir para testar diferentes interações com o meio onde estão colocados. Quando um robô normal tem de laboratório, o japonês tem um custo de produção muito alto e não permite muitas experimentações no mundo real. Então, vamos lá. E aí